Você vai fazer o que aqui pra nós? Pum, pá, pum! Então vai! Boa, Gabriel! E agora? Fala outra! Fala outra aí! Pensa uma e fala e bate! Fala primeiro! Fala primeiro o que você vai fazer! Posso pedir? Então vai! Pá, pum, pá, pum! Então vai lá, faz aí! Ó, 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 ó! Você falou pra mim! Pá, pum, pá, pum! Lá! Ali é tem! Se eu pedir pra você! Pum, pá, tem! Viu tem? Tem que falar tem! Não puxa o instrumento! Não pode escorar aí! Fala assim, ó! Agora eu quero! Tem, tum, pá! Tem, tum, pá! Onde é o tum aí? E por que você bateu o pá aqui? Vai de novo! Tem, tum, pá! Tem, tum, pá! Tem, tum, pá! Tem, tum, pá! Bora! Boa, Gabriel! Agora faz! Vai! Tum, tem! Agora tem Tum Pá Pá, tem Tum Pá Pá, tem Tum Pá Pá. Boa, Gabriel!